E aí pessoal do YouTube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal TáticaDS E estamos com o 13º episódio, detonado 100% conquistas troféus Dark Souls 1, preparado da Edition Estou jogando PCP, eles tinham personagem da vez, o Jair Marretinha, ele está no nível 68, 20 de vitalidade 30 resistência, 20 de força, destreza em 30, esses são os atributos que eu upei até agora Além da Inteligência, até 10, para poder conseguir comprar as magias do Griggs de Villain Eu não tenho escolha para falar com ele, eu tenho que ter 10 de Inteligência, então eu fiz isso Em off, eu dei um teleporte lá para Firelink Shrine, Santuário de Fogo E fui até aquele mercador que eu comprei o arco Lembra aquele mercador morto-vivo que eu comprei o arco depois? Logo após ser surpreendido por aquele dragão vermelho lá na ponte, onde tem aquelas duas caveirinhas de escudo Lá embaixo, fui lá, comprei este item que se chama Bomba Incendiária Comprei 99 de uma vez, para não faltar, e comprei alguns talismãs de Lloyd 22 As Bombas Incendiárias vão servir para completar a quest do Cabeça de Cebola, aqui em Lost is Alite mesmo E o Talismã de Lloyd vai servir para conseguir obter um item que se chama Símbolo de Cobiça Ou Símbolo de Avareza, que é o Elmo de Mimic Que aumenta a sorte de achar itens e o tanto de almas obtidas em cada inimigo derrotado Aí, tem uma dica Quando você dá o teleporte lá para Santuário Helo de Fogo Para Firelink, você de lá não descansa em nenhuma fogueira E depois que você comprar o que você tiver que comprar Você simplesmente usa os ossos de regresso e vai voltar dessa fogueira de novo Sacou qual que é a malandragem? Porque aqui o que vale para o ossos de regresso é realmente a última fogueira que você descansou E não a última fogueira que você acendeu E nem a última fogueira que você deu respawn Que você viajou para ela Tem que ser a que você descansa Certo? Então, Dark Souls 1 tem essa vantagem Para mim foi uma vantagem Pelo menos nessa hora De aflição, que eu precisava voltar lá para comprar alguma coisa Não precisou de eu ficar fazendo todo o caminho de novo Fazer o corta caminho É um negócio meio chato Poupou um tempo valioso para a nossa pessoa Já estou com as bombas incendiárias ali no inventário Eu ia dar um incendiar naquela fogueira Acabei não dando Esqueci de dar um incendiar Fui explicar outra coisa no meio Aí deu nisso Aí não tem problema Vou matar essa bruxinha aqui Ela sempre vai preferir ficar de longe e tacar magia É só não dar chance Nem tempo para ela Castar as magias delas Piromancias Ganhou o Báculo de Izalit E mais à frente Temos a última invasão do Cavaleiro Kiki Que não tem nenhum segredo para derrotar Essa nossa espada é a mais nervosa que eu já vi na minha vida Espírito das Trevas Cavaleiro Kiki Foi derrotado Para a esquerda Ali para frente já tem a Mist para o chefe Bad of Chaos Vou deixar para depois Recuperou a minha humanidade Espada dentada Foi o que dropou dele A partir de agora Se eu for lá na fogueira da Filha do Chaos Vai ter a armadura dele toda Completa Num corpinho que tem lá no canto Vou usar a armadura dele Uma das armaduras mais estilosas que tem no jogo Comparável na minha opinião Com aquela que pega na Sarjeta Agora no Dark Souls 2 Que parece do Cavaleiro do Zodíaco Do Aoros Mesmo nível de estilosidade O mesmo tanto de style Empregado na mesma armadura Essa armadura de espinhas Show Não vou para a direita ainda Não vou para o boss Vou ali para baixo Que tem o restante da quest do Cabeça de Cebola Grande Cabeça de Cebola Aquele corta caminho que eu fiz Chegando no Rank 2 no Pacto Do Servo do Caos Ele abriu esse corta caminho aqui Dá para eu ter vindo direto para cá já Logo na hora que eu abri aquele portão Mas não precisei fazer isso não Devotei todos os chefes Aí fica mais completo ainda Vou descendo, descendo Tem o Cabeça de Cebola Ele ainda está dormindo Qual vai ser minha estratégia Para fazer com que ele sobreviva mais uma vez Vou ter que ficar tacando Bomba incendiária lá na frente Dá um jeito de pegar nesse Nesse pessoal aí Se eu tacar no meio de dois Acerte dois de uma vez Estava meio que acertando Vou deixar Todos quase morrendo Só preciso deixar Um vivo Ou posso matar todos Uma boa pergunta Eu vou fazendo Todo esse processo Bom, matei um Um já morreu A missão ainda não falhou Quer dizer que eu estou no caminho certo Eu nem vou cortar essa parte Para vocês verem Sofrimento O quanto de bombas Que eu vou precisar Tacando na boca do bocão Olha ele ali Já ficou abalado O outro também morreu Espero que isso não estraiga a quest Realmente O difícil é acertar nesse outro Deu para acertar Lá já ir marretinha Sem desanimar Dá um pouco de trabalho Mas vale a pena Toma seu bicho feio Vou deixar um deles Quase morrendo Não sei que vai vir o outro Lá da direita Aquele lá não tem como Eu já acertar daqui Vai ter que ser na raça Seria até melhor Estar com a classe mágica Nessa parte O meio ali é meio perigoso Aí o outro já está morrendo Já cheguei onde eu queria Eu vou simplesmente colocar outro anel No lugar do anel carbonizado laranja Que é o Husted Iron Ring Anel de ferro enferrujado Para me permitir Andar normalmente naquela parte Que é mais Que gruda Que gruda a perna Do meu char Tá bonito? Não Tá bonito não Vou colocar a armadura do auxílio Tá aí a armadura do auxílio Vou conversar com a cabeça de cebola Tá dormindo Acorda cebolinha Oh 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 Excuse-me I'm in full Zorbit I'm in full 50 years But you Well What's on your mind? No Don't tell me Those monster Making light Different for you You should not be ashamed They're all in the same mode No I really have run Quite a death Oh Lembrem-se de não Atacar o cabeça de cebola Tem muita chance De você sem querer E dar uma espadada nele Então fique esperto Ele já fica hostil Com uma espadadinha Ele já vai querer te matar Eu vou rusher Se eu morrer Se eu morrer Se você puder Se você puder Deixar o caminho E a confusão Por favor Eu amo muito Eu amo o meu 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 E agora eu vou Não se for Não. Foi. Junta. Já matou um deles. O outro está ali no fundo. Eu vou correndo para as costas dele. E é só isso. Mais uma vez. Nós ajudamos o Sigmar de Katarina. Ele vai ficar meio abalado. Porque ele queria realmente me salvar. Ele não queria que eu ajudasse novamente. Na realidade ele preferiria morrer lutando. Do que ser tido como um covarde. Ele continua a quest dele. Ele vai ficar dormindo. Próxima vez que eu encontrar o Sigmar. Vai ser num momento triste. Bem triste. Só sei que tem mais algo. Para eu pegar por aqui. Que é uma Red Titanite Slab. Olhem lá. Red Titanite Slab. Servir para mais uma conquista. Placa de tianita vermelha. Estou com pouco frasco disso. Já vou subir. Onde é que eu subo? Tem que achar uma escada. Deve estar desse lado. Achei. Mais um item. Perto de outra Molêmula. A Molêmula está me olhando. Vou para as costas. Pedaço de tianita vermelha. Esse pedaço de tianita vermelha. Devem dropar desses Octopus aí. Tenho que me recordar por onde que eu volto. Usar o Musgo Rojo para me recuperar. Senão o meu HP vai ficar descendo. Infinitamente. Será que é por aqui que eu volto? Não. Não é por aqui. É lá pelo outro lado. Como é que eu vou lá para o outro lado? Vou ter que descer de novo para ir para o outro lado? É isso mesmo. Não tem como ir por baixo. É. Não tem como. Tenho que descer por aqui. Bem que eu desconfiei. Semilabirinto. Último Musgo Roxo. Meus Estus estão se acabando. E eu não posso precisar muito de Estus na próxima parte. Por aqui que eu volto. Estou perdido. Achei. Toma soco. Seria bem mais fácil eu ter voltado da fogueira, né? Estou percebendo. Seguinte. Como eu estou com muito pouco Estus. Eu devia ter incendiado a fogueira. Na grande realidade. Eu vou dar um corte no vídeo. Na hora que eu vou voltar do chefe. Aí eu volto com o vídeo. Ok? Então. Já volto aí. Eu não vou enfrentar ele só com essa. Com esse Estus. E com essas duas humanidades. Não tenho nenhum Estus. Já volto aí pessoal. Voltei pessoal. Em off. Eu voltei lá para a fogueira. Dei um Kindle nela. Incendiei. Fiquei com 10 Estus. Apanhei no caminho. Por isso que eu estou com oito agora. E também morri no caminho. Eu esqueci de colocar o anel de volta. Aquele anel lá que protege da lava. Estava com o outro. O rasteiro de Iron Ring. E me ferrei. Igualzinho no último episódio. Estou vindo na arena do Bed of Chaos. E vou tentar mostrar para vocês um novo esqueminha. Qual eu nunca mostrei aqui no canal. Só preciso tirar essa espada. Essa espada está muito forçada. Pode ser qualquer uma levinha. E vou colocar o arco também. Que vai servir. Além do arco. Eu preciso equipar a flecha. Flecha grande. Enquanto eu estiver longe. Ele não me ataca. Somente quando eu chegar perto. Que ele ataca. É um dos modos mais fáceis. Tirando aquele outro modo da... O modo das bombas. O pessoal faz um speedrun. Que eu já mostrei aqui também. Vai vir o primeiro na direita. Vai libertar um dos ferrões dele. Tentáculos. Uma das... Foices. Braços dele. Nesse primeiro passo. Já vai dificultar um pouco. Qual que é o objetivo? Atacar as duas bolinhas. Que tem uma de cada lado. E depois abrir o caminho para o meio dele. Que é lá que está o verdadeiro chefe. Que ele controla tudo. Regacei a primeira bolinha. Kit game. E load game. Que macetezinho. Segundo meus inscritos. Eles falaram que isso aí ia dar certo. Que a bolinha já ia vir quebrada. Se o jogo salva mesmo. Ah lá. Só tem uma brilhando. Então deu certo. Então já é mais um. Menos um chefão de Dark Souls. Venho tudo pela esquerda. Pelo canto. Até. Essa esquininha. Equipo arco. Miro. Bem na. Na parte de baixo da raiz. Até destruir tudo. E pronto. Segundo passo. Completado. Só falta um passo agora. Abri de novo. Já é quase oito horas de detonado. De jogo jogado. A última fase é a mais complicada. Fazendo. Com esse esquema. Vou ter que dar um jeito de. Achar uma brecha. No time dele. Dos golpes dele. Para ir lá para o centro. Tem um local que é. Semi seguro. Aqui do lado. Aqui está me defendendo. Espero ele fazer esse golpe de novo. Sem ser o que ele vai com as duas mãos. Tem que ser dois golpes com a mesma mão. Ele não está querendo fazer. Isso. Quando ele fizer isso. Eu tenho para cá. Apesar dele ter me acertado. Não foi muita coisa. Dei sorte. Gritou. Está brabo. Eu só preciso acertar. O bichinho. Até menos o Sheffield. Dark Souls 1. Bed of Chaos. Derrotado. Alma do Lorde. Mais uma alma de Lorde. E o Humanidade. Foi fácil ou não foi? Teletransportar para. Santuário. Elo de fogo. Como eu tenho Orange Charred Ring. Seria aconselhável. Eu já ir para o. Para a filha do Chaos. Para obter a. Chaos Anger. Além disso. O que temos por aqui. O resto do set de Cravas. Todos o set de Cravas. Aqui eu já tenho a espada e o escudo. Que é do Cavaleiro Kirk. Que são do Cavaleiro Kirk. Aumentar meu nível. Colocar. 33 de destreza. Vou lá. Para mais um desafio. Derrotar todos esses. Tauros Demon. Que tem aqui para baixo. Meio traumatizante. Esses Tauros Demon. Colocar até um escudo mais barrudo. Escudo de cristal. Pode me ajudar. Além disso. Anão de proteção de aço. Ou não. Melhor do Ravel. Colocar uma armadura. Além disso. A outra espada vai voltar. Está dando para rolar rápido ainda. Armadura de Cravos. Não aguentou. Ter uma mais levinha. Não. Tem que ser sem armadura. Descansations. Ah. Outra coisa. O arco vai me ajudar. Para atrair um de cada vez. Porque as vezes. Você pode atrair mais de um de cada vez. Sem querer. São meio sensíveis. Dá uma contada. Quanto você tem. Sete. Sete Tauros Demon. Lá no fundo. Eu poderia sacrificar minha vida também. Colocar o anel de sacrifício. Aí correndo igual um doido. Pegar a Amber. Sem ter que matar tudo isso aí. É um. É uma possibilidade. Vou ver. Vou tentar fazer isso aí. Anel raro de sacrifício. Morrer não perde nada. E anula a maldição também. Tenho dois anéis raros de sacrifício. É ele que eu vou usar. É isso. Morrer morreu. Será que eu consigo lá pelo cantinho? Pior que eu tenho que estar com o anel do. Charre de ringue. Perderia 15 mil almas. Mas ainda é possível que dê certo. Parece que eles vêm de longe. Eles vêm de muito longe aí que eu tô na roça. Só quero chegar na Amber. Deixa eu chegar na Amber, bicho. Tá ali no fundo. Vai, Jair Marreta. Peguei o braseiro. Olha o tanto que tá atrás de mim. Não! Tô tendo a disputa pra ver quem chega. Tem um conseguiu. Nenhum. Tem mais dois que podem vir ali do canto. Rapaz! Só pulando em áreas estratégicas. Sabe de volta, meu querido. Isso. Se bem que eu poderia logo depois ter usado o rosto de regresso. Só que assim é mais emocionante. Até onde ele tá vindo? Desistiram. Ele só vem até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que peleja. Que peleja arriscado, hein? Não importa. Não importa. O que importa é que a Calzember já está na mão. Voltar o outro anel. Cadê você, meu anel? E deixa eu pensar pra onde eu vou. Vou pra... Santuário Elo de Fogo. É o Roshi Master. Santuário Elo de Fogo. Tem a filha do Cabeça de Cebola ainda. Está aí. Falou as últimas palavras. Boa. Bom, já tá repetindo. Vou dar uma descansada. Aumentar nível. Preciso de 30 mil cada nível. Não vou gastar nenhuma alma. Que eu tenho. Eu vou... Jogar até descobrir a outra área. A outra fogueira que dá pra dar o Arp. Por enquanto eu não vou explorar todas as catacumbas. Apesar de que lá tem coisas de platina. Mas eu não vou fazer agora. Só vou conseguir chegar até a outra parte. Onde tem outra fogueira que dá pra dar o Arp. Aí vai ficar melhor pra transitar de um lado pro outro. Comigo. Fora isso eu teria que ter comprado alguns astros de regresso. Deu uma vacilada. Descendo, descendo. Olha quem está ali. Já vi eu tacando magia em mim. Deixa o violento. Abri a porta. Acendei a fogueira. Dá aquela leve descansada. Parti pra frente. Só que eu tenho que colocar uma armadura. Pesado. Vou direto matar o chefe. Como que eu vou direto pro chefe? Desço por aqui. E a caveirinha que explode. Não tem? Não tem, não tem. Pra aproveitar que eu já estou aqui. Pegar uma magia e um anel. Vem comigo. Sai da frente, caveira. E aí? Já estou chegando no anel. Desceu a caveira lá de cima. Anel espiritual da lua. Sei lá de que cor. Voltando. No mesmo empenho. Só que eu estou tomando um couro. Tive que dar um semi-olé no pessoal ali. Cadê o doidinho? Olha o doidinho. É o necromancer. Subindo tudo. Até que enfim cheguei na magia. É um milagre. Tranquilo passeio da paz. Recuperar de novo que eu vou cair num lugar ruim. Vou voltar. Voltar e cair pelo mesmo lado. Grande alma saudade desconhecido. Tem um sumãozinho do paladino Leroy. Sumonarei. Caiu mais um pouco. Espero o Leroy descer. Vem Leroy. Aquele que vai atrair essas caveirinhas rolantes. Elas mesmas caveirinhas. Tão consagradas. No chefão do Dark Souls 2. Senhor dos Esqueletos. O Leroy. O Leroy. Chegamos. Chegamos. Vamos junto. Mais um chefinho. Vamos lá. Vamos juntos! As três máscaras! Já tomo meu êxitos. Criou os clones. Ele vai atacar magia. Eu vou lá e ataco de verdade. É bom atacar os clones também porque... Eles somem quando você ataca. Quer dizer, quando você ataca certo. Sumiu. Eu sou de verdade. E pelo seu chefão de Dark Souls I... Pinwheel! Derrotated com a semi-ajuda do Cavaleiro Leroy Paladino. Com o Ritual do Ascendimento você poderá incendiar as fogueiras mais vezes. Até ficar com 20. Restos Flares. Ritual do Ascendimento. Ritual do Kindling. Humanidade. Oso de regresso seguro. E a máscara da criança. Deixa eu dar uma olhada. Mask of the Child. O que que ela faz? Qual o backup dela? Passei pela Mask of the Child? Bom, mas ela não é um anel, né? Ih, cabeção. O que ela faz? Ela... Uma das três máscaras do Pinwheel. Necromante que roubou o poder do Lorde do Abismo e governa as catacombs. Essa máscara pertence ao Menino Inocente e aumenta ligeiramente a velocidade e recuperação de vigor. Faz a mesma coisa que o... Grass Crest Shield. Aproveitando que seja. Vou colocar aquele almo que ilumina o caminho. Por que não? Cadê o almo que ilumina o caminho? Parasita da luz solar. Fica bem mais fácil para passar por aqui. Para os marinheiros de primeira viagem. Tumba dos Gigantes. Chegando. Só seguindo as luzinhas. Descendo, descendo. Indo para a direita. Quando chegar na ponte maior que tem, você volta. Até aqui. E mais uma fogueira que dá para dar warp. Ok, pessoal. Então é isso. Eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Se gostou mesmo. Não esqueça de apoiar. Deu um joinha. Deu um favorito. Deixa um comentário bonito. Inscreva-se no canal. Se ainda não está inscrito. Já é uma retina. Embora. Próximo episódio. Já aparece com a Murakumo. Upada. Ou já upando. E vamos seguindo essa fita. Que está na hora de usar a Murakumo. Um abraço. E tchau. Tchau.